E foram anunciadas hoje medidas para fortalecer a educação pública no país. Uma delas é trazer de volta para a sala de aula jovens que abandonaram os estudos. O governo está propondo a criação de uma força-tarefa que vai promover uma busca ativa para trazer de volta à escola estudantes de 15 a 17 anos que abandonaram os estudos. O Censo da Educação Básica de 2015, apresentado nesta terça-feira pelo Ministério da Educação, mostra que mais de 1 milhão e 600 mil estudantes nessa faixa etária não estudam. O Ministério identificou cada um desses jovens e em abril lança o programa que tem como objetivo despertar neles o desejo de voltar a estudar. Nós vamos chamar as equipes de saúde da família, as equipes de saúde na escola, as equipes de assistência social nesses municípios. Vamos conversar com todo o secretário de educação, diretores da escola, para tentar montar uma força-tarefa de visitar essas famílias e buscar apresentar uma série de possibilidades para que esses jovens voltem para a escola. O Ministério da Educação estuda ainda aumentar o tempo das aulas no ensino médio de 4 para 5 horas por dia, com mudanças que tornem o currículo mais interessante para os alunos. E os estudantes que têm mais de 18 anos e não terminaram o ensino médio vão ter mais uma opção para conseguir o certificado além das provas do Enem. O Ministério anunciou para ainda este ano um exame específico para esses jovens e adultos que vai ser realizado duas vezes por ano. Como você está selecionando um jovem para a medicina, para a engenharia, é muito mais sofisticada a prova, muito mais difícil. Ela não é feita só para cuidar desse jovem. Então nós vamos fazer um exame específico para os jovens do ensino médio se certificarem. Vão ter duas chances no ano. E com o Pronatec e EJA, quer dizer, ele fazer um ensino técnico e concluir a sua formação é muito mais interessante. Outra preocupação do governo federal é com as crianças que estão em fase de alfabetização. O Ministério da Educação identificou 26 mil escolas que concentram 7 de cada 10 alunos de quinto ano com alfabetização incompleta. Instituições com este perfil vão receber mais atenção dos programas de apoio a esta fase do aprendizado. O Ministério da Educação também apresentou o Programa Integrado de Apoio à Alfabetização e ao Letramento, que prevê a integração de três planos. O Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e o Programa Mais Educação. Entre as medidas do Programa Integrado estão reforço escolar a alunos do quarto ao sexto ano com alfabetização incompleta e letramento insuficiente, apoio a ações de aumento da jornada escolar e atividades pedagógicas com bolsistas do PIBID, o programa que dá bolsas para a formação de professores, em 10 mil escolas prioritárias por seis horas semanais. O Censo da Educação Básica 2015 mostra que o Brasil tem quase 28 milhões de alunos no ensino fundamental e cerca de 8 milhões no ensino médio. Mostra ainda que as taxas de aprovação desses estudantes subiram entre 2008 e 2014. Nos anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, 87% dos matriculados foram aprovados em 2008. Seis anos depois, foram 92,7%. Nos anos finais, a porcentagem subiu de 79,9% para 84,8% no mesmo período e no ensino médio, de 74,9% para 80,3%.